E aí, galera, tudo bem com vocês? Professor Alisson Barros na área aqui no Psicologia Nova e eu vou falar pra vocês de um livro que eu tenho na minha estante. O livro que eu tenho na minha estante e que sempre me acompanha é esse daqui, História da Psicologia Moderna. É um livro razoavelmente bom, dos livros atuais que nós temos dentro da área da psicologia, que contam a história da psicologia. De verdade, esse aqui é um dos melhores. Mas, antes de tudo, eu tenho que falar pra vocês. Não existe, no campo dos concursos na área da psicologia, não existe um livro básico. Todas as questões, todas as bancas saem daquele livro. Você precisa estudar a sua banca pra saber se ela cobra ou não o livro de Schultz e Schultz. Essa daqui é uma das versões mais recentes que tem, se não me engano, a tradução da décima edição lá de 2017, da edição americana. E é um livro bastante objetivo, fácil de entender, denso, mas com uma certa, digamos, leveza, porque no meio da história que eles acabam contando, eles mostram, abrem algumas caixas de diálogo bem interessantes, às vezes contando fofocas mesmo do que aconteceu. Tem material online desse livro, se vocês tiverem, vocês podem ter acesso a esse material online, que não é aquela, nossa, um abrastempo e tal. Não é assim, um abrastempo, mas não são ruins, não. A editora é a Sem Gage, mundialmente desconhecida, e, enfim, vou falar dos aspectos positivos e negativos, mas primeiro, claro, como bom professor na área dos concursos, eu tenho que falar pra vocês quais são os capítulos concursáveis, caso você tenha esse livro. Eu volto a dizer, o ideal mesmo é que você tenha as questões da sua banca resolvidas, tenha uma noção, apoio do professor, por exemplo, porque nenhum livro vai dar conta de toda a história da psicologia. Você pode, por exemplo, ter bancas que cobram aquele livro da Ana Bocchi, Psicologias, você pode ter livro que cobre, banca que cobre o Luiz Cláudio Figueiredo, Matriz do Pensamento Psicológico, isso já aconteceu no campo dos concursos e, graças a Deus, não acontece mais. Por enquanto, esse livro daqui tem sido, digamos assim, uma base. 15% ou 20% das questões na área da história da psicologia acabam inspiradas nesse livro. Então, sei lá, vale a pena ter esse livro na sua estante também. O primeiro capítulo trata do estudo da história da psicologia. É um capítulo bem básico, bem simplesinho, mas que eu recomendo demais a leitura. Se você estiver estudando para concursos, claro. O segundo capítulo fala das influências filosóficas na psicologia. Se você quiser, na minha modesta opinião, a responsabilidade é sua, claro. Pule esse capítulo, não tem problema nenhum. O terceiro fala das influências filosóficas, fisiológicas, perdão. Influências fisiológicas, vai para os erros de gravação. O quarto capítulo vai falar da nova psicologia. Aí sim, leitura obrigatória do capítulo número 4, porque vai começar a falar do nosso famosíssimo Vundt, mundialmente conhecido, o pai da psicologia moderna. Maravilha! Temos aí a biografia e temos as fofocas, alguns pontos interessantes. Ele não criou o estruturalismo, vocês sabem disso, porque quem cria está no capítulo número 5, o pai do estruturalismo, Tietzner, Eduardo Bradford Tietzner. Eu acho que estou falando do jeito certo. No capítulo número 5, estruturalismo, no capítulo número 6, que você tem que ler também, funcionalismo. Depois temos a fundação e desenvolvimento do funcionalismo, uma continuidade um pouco mais histórica, dá uma pegada um pouco mais objetiva, um pouco mais seca do funcionalismo. Temos em seguida o capítulo de número 8, que também é um capítulo muito bom, a psicologia aplicada, ter algumas experiências, algumas situações. Não é um livro maçante. É aquele tipo de livro que você pensa, nossa, se eu estivesse indo para uma ilha deserta, eu levaria o que para ler? Talvez esse livro por tempo passar, ou demorara a passar, dependendo do caso. Capítulo de número 8, então, temos a psicologia aplicada, uma série de experimentos, uma série de biografias e autores que provavelmente você não estudou na faculdade. Vale a pena ler? Para concurso, eu diria que ele não é tão importante, mas eu gosto muito desse capítulo de número 8. Capítulo de número 9 vai falar do behaviorismo e as influências anteriores. Esse tem leitura obrigatória. Por quê? Porque é um gigantesco resumo histórico, muito bem feito, diga-se passagem, acerca da história do behaviorismo. Depois temos o capítulo número 10, o início do behaviorismo. No capítulo 9 falamos da história, no capítulo de número 10, o início do behaviorismo em si. Capítulo de número 11, behaviorismo pós-fundação. E aqui, claro, os autores dão uma pegada dos próximos grandes teóricos que trabalharam, ou psicólogos que trabalharam de fato, no pós-behaviorismo. Eles não entram nessa lada mista aí, que é hoje em dia, as zilhões de escolas do behaviorismo, que graças a Deus não caem em concurso. Então, eles ficam por aí, porque no capítulo 12, eles já entram na psicologia da gestalt. Eles fazem uma apropriação um pouquinho leve, digamos assim. Talvez devessem passar um pouco mais de tempo na gestalt, no humanismo, no existencialismo e tal, mas não fizeram isso. Tudo bem. Ainda um dos melhores capítulos sobre a gestalt que nós temos notícia pensando nos concursos públicos. Lembrando, concurso é uma coisa, vida real é outra. Talvez você conheça algum livro muito melhor para falar sobre gestalt, o behaviorismo, ou sobre a psicanálise, como nós vamos ver daqui a pouco, do que esse que eu estou citando aqui. Se você souber, escreve aqui embaixo, porque eu quero conhecer também, quem sabe apresentar no próximo vídeo do livro que tem na minha estante. Capítulo de número 13, o início da psicanálise. Então, ele passa um tempão falando da psicanálise, os pressupostos, as bases filosóficas, o que estava acontecendo na época. Não entra nas polêmicas freudianas. Uma pena, uma pena, uma pena. Não era tão perfeito quanto alguns imaginam. Sobre isso, recomendo que leia a biografia do Peter Gay, aquele livro amarelo dessa grossura. É uma biografia muito profissa e vale a pena ter. Capítulo de número 14, psicanálise, período pós-fundação. E capítulo de número 15, para encerrar, tem o desenvolvimento contemporâneo. pontos positivos. Quando eles abordam o behaviorismo, abordam com muita qualidade, psicanálise ainda é um pouco fraquinho e tal, quando trabalham com gestalt, é talvez um pouco mais do que suficiente para concurso e bem menos do que para a vida real. A parte filosófica lá do funcionalismo, do estruturalismo, está ok. É a melhor maneira que eu conheço hoje em dia para você aprender de fato a história da psicologia. Pontos ruins. Como nós falamos de questões mais atuais, pensando em bancas maiores, por exemplo, SESP, FCC, a terceira via da terapia cognitiva, nós não vamos encontrar aqui. Quando nós falamos de autores mais recentes que enxergam, por exemplo, as abordagens ligadas ao behaviorismo e à psicologia do desenvolvimento, nós não vamos encontrar aqui. Apesar de no último capítulo termos visões mais modernas, são visões modernas lá na década de 80, 90, ou até 2000, isso daqui é uma base. Acredito que seja uma leitura obrigatória para quem quer de verdade conhecer um pouco os meandros da história da psicologia. Grande abraço, até os próximos vídeos. Deixe escrito aí qual que é o livro que você quer que eu analise no próximo vídeo. Tchau!